Segura aqui o tempo inteiro O tempo inteiro Me fala como que faz pra soltar daqui Não tem o que fazer mais, né, meu Já era, não tem mais volta Ai, meu Deus do céu, agora já era mesmo Vai Vai Deixa a perna solta Solzão fritando Aviso a hora que pula Vai subir Que delícia Mano, isso é lindo Você tá bom Tchau Que delícia Trão e tronam Aê, macho Mais um, mais um Vamos ouvir, você é desfagado Uhul Nossa, que hora Graças a Deus Graças a Deus Mais um ano que o ônibus do alto É louco, velho Puta, dá pra ficar o dia inteiro aqui Nossa, que delícia, velho Irado Bem louco, mano Graças a Deus Graças a Deus Que eu vim Graças a Deus Dá pra ficar o dia inteiro aqui Uhul Uhul Puta, até a Gabi vem de boa Que delícia, mano Nossa Nossa, eu achei que tava a moça solavanca Um bagulho mó Nossa, moça, suave, velho Suave, delícia Parece um louco Obrigado Se puder adicionar o vídeo O bagulho não vai ter que ir pegar Tudo bem Obrigado 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 Obrigado